A equipe CP Anapso se encontrava em patrulhamento pela Rua 2, no bairro Recanto do Sol, visualizou o indivíduo em atitude suspeita, procedeu à abordagem. Na busca pessoal desse indivíduo, foi encontrada uma pequena porção de cocaína. Foi indagada há um mês sobre essa droga, ele nos relatou que se na residência havia mais. Então, diante do flagrante delito e diante da autorização da entrada na residência, a equipe optou pelo adentramento tático e na busca domiciliar dentro do quarto do abordado, foram encontradas 22 peças de maconha, uma peça de cocaína, uma peça de crack, balança de precisão e insumos que eram usados para misturar na cocaína, que a gente fala que é para preparar a cocaína. Então, ali, além de um mocó, uma boca de fumo, era quase que um laboratório também. Praticamente, porque havia insumos, além desse insumo, foi localizado no quarto ao lado do abordado, diversas mercadorias sem a devida nota fiscal, tudo indicando ser de proveniência ilícita. Agora, tenente, essa droga, ela era vendida só em Anápolis? Era vendida também? Chegava a Goiânia ou outras cidades da região? Tudo indica que todo esse material, né, seria vendido na cidade de Anápolis. Inclusive, vale ressaltar que, em decorrência dessa prisão efetuada pela CPI Anápolis, teve um prejuízo de aproximadamente 200 mil reais para o crime organizado naquela cidade. Certo. Essa pessoa que foi detida, ela já tinha outras passagens pela polícia? Não, era a primeira passagem, essa única passagem que ela tinha eram vias de fato. Certo. Então, realmente, é a importância da abordagem, né, a importância das equipes estarem sempre atentas. E aquela coisa, né, não sei se o senhor pode confirmar isso, mas falando já com outros policiais, eles dizem que quando a viatura passa, essas pessoas que devem alguma coisa, que estão ali com alguma coisa de errado, automaticamente ela já faz um movimento suspeito ali, que faz o policial chegar até eles, né? Exatamente. Em decorrência do tirocínio policial, principalmente do soldado Gabriel, que visualizou esse cidadão em atitude suspeita e passou para os demais componentes da equipe, foi procedida a abordagem e dessa abordagem foi tirada essa grande quantidade de droga da cidade de Anápolis. Então, ou seja, essa ocorrência foi da essência do patrulhamento tático, né? O que a gente fala que é tirado do olho. E aí Obrigado.